Nesse vídeo, o nosso objetivo é trocar uma ideia sobre o VS Code, o Visual Studio Code. Lembra que é Visual Studio Code, não é Visual Studio, Visual Studio é outro rolê. Sem a palavra Code no final, é outro rolê. Então, eu espero que você já tenha instalado aí na sua máquina o Visual Studio Code. Se você não tem, pause esse vídeo agora, instala e depois volta, beleza? Para você acompanhar e entender como funciona esse editor maloto. Maroto, fechou? Partiu lá. O Visual Studio Code é esse daqui, né, que eu te passei o site. Eu espero que você realmente tenha instalado o Visual Studio Code aí. Deixa eu puxar aqui para não ficar atrás da minha câmera. Então, faça o download aí no seu sistema operacional e dê o NASH, NASH, NASH a instalação como for, né? Eu já tenho instalado aqui, já deixei ele no rolê instalado. Eu não vou mostrar como instala, porque, velho, muda toda hora. Como muda de sistema operacional para sistema operacional, eu vou fazer um vídeo que vai ser impossível de manter atualizado. Então, não faz sentido. Eu quero que você se vire e lembra lá. Tem dúvida? Discord. Entra lá no Discord, tem a sala de HTML e CSS. Você fala, tive dificuldade para instalar o VS Code. Estou fazendo um curso de HTML e CSS. Alguém pode me ajudar? Travou no tal coisa? Manda um print do erro, né? Vai trocando ideia, fechou? Eu vou puxar para cá o nosso VS Code. Agora sim, esse é o nosso VS Code. Deixa eu tirar atrás ali. Ele abre exatamente dessa maneira. Eu deixei ele bem zerado, sem nenhuma informação. Então, está abrindo para você exatamente dessa forma. O que pode estar acontecendo é só com uma fonte menor, um pouco menos de zoom, porque aqui eu aumentei o zoom e aumentei a fonte para você conseguir enxergar na tela. Então, vai aparecer essa tela aqui de boas-vindas. Você pode ler se você quiser, mas caso você não queira que essa tela apareça mais, e aí eu vou te explicar, então você pode tirar isso. Tem aqui embaixo, show Welcome Page One Startup. Ou Startup? Eu não sei pronunciar isso. Eu acho que eu pronunciei certo. Clica aqui na felicidade e fecha. A próxima vez que você abrir, realmente não vai aparecer mais. Senão ela vai aparecer toda vez, beleza? Aí já não aparece mais, já aparece um código aqui na felicidade. É um pouco mais prático, né? Já é a nossa proposta, abrir o Visual Studio Code e escrever um código. Então, já está aqui. Vamos ver como que funciona agora. Primeira coisa que você tem que se atentar. Do lado esquerdo, a gente tem alguns ícones bem interessantes aqui. Tem até um ícone aqui que dá para você fazer login, dá para você ter uma conta dentro do VS Code. Não é necessário, beleza? Não mesmo. Mas vamos se atentar em cada item. No primeiro, ele tem aqui o Explorer. O Explorer é a parte de arquivos, está vendo? Ele vai abrir aqui um Open Folder, um Close. Então, ele vai falar, você quer abrir uma pasta? E aí, por exemplo, a gente pode criar a pasta do nosso projeto agora. Já está aí criando. Vou abrir aqui a parte de arquivos, beleza? Vou ir na parte aqui da minha área de trabalho. E dentro da minha área de trabalho, eu vou criar um novo arquivo. E eu vou colocar aqui, curso de HTML, CSS, feliz. Vou criar aqui, criei, beleza? Uma vez criado, eu posso voltar ali no VS Code, dar um Open Folder, procurar na área de trabalho, dar um duplo-clique e dar um OK. Automaticamente, vai abrir do lado esquerdo aqui a pasta, está vendo? Parece que você fala assim, mas cadê a pasta? A pasta é essa aba, é essa aba aqui. Essa é a pasta, fechou? Esse é o rolê. Então, para criar um novo arquivo, como é que a gente cria um arquivo? Que a gente vai escrever o nosso código e tudo mais nos próximos vídeos. Mas como é que cria? Tem aqui o mais, está vendo? O botão direito. O botão direito nessa área aqui, que é o Explorer, é como se você estivesse nessa janela aqui, onde tem as pastas e tudo mais, beleza? Mas você não precisa voltar ali. Você pode dar um New File aqui também, ou um New Folder. Dá para você deixar o seu editor de texto em português. Não faça isso, é sério. Não coloque seu editor de texto, não importa qual é. Você está usando o Sublime, está usando o Atom, está usando o VSCode. Não faça isso. Não importa o quanto você vai sofrer. Experiência própria. Usa tudo em inglês, beleza? De verdade. Tudo que você puder, usa em inglês. Eu sofro muito por não saber inglês. Então, procura acostumar com o inglês agora. O inglês não é chato. Você que é chato de não saber inglês, beleza? Tem que saber inglês se você quer trabalhar com tecnologia. Se você não quer saber inglês, talvez valha a pena você não trabalhar com tecnologia, falando bem seriamente, assim. Vai ser bem difícil de você se manter atualizado. Vai ser frustrante para você. Você vai passar por vários perrengues que eu já passei. Relato real aí, beleza? Perder várias oportunidades na vida. Então, deixa o editor de texto em inglês, beleza? Fala errado, mas fala em inglês aí. Fechou? Vamos voltar aqui. Então, a gente tem a parte aqui do New File, que você também pode clicar aqui em cima. Ou, pontão direito, New File. Então, o New File é novo arquivo. Você pode criar um novo arquivo, ele fala o nome do arquivo. Então, eu posso colocar aqui, ó, Coiso. Só Coiso. E dá um Enter. Automaticamente, ele abre do lado direito. Então, aqui está o nome do arquivo. Aqui fica o arquivo aberto. E aqui no Open Editor, ó, aparecem os arquivos que você tem aberto. Se eu abrir um novo aqui, ó, Coisado. Então, a gente tem o Coiso e o Coisado, ó. Os que estão abertos na aba, eles aparecem aqui. Se eu clicar aqui no X, ó, ele fecha aqui também, beleza? Então, eu consigo fechar de boa. Eu consigo abrir aqui e deixar a abinha fechada, caso eu queira. Então, a gente tem um total controle aqui. Esse Outline, a gente não vai usar. E aí, já fica a pergunta, né? Como é que eu tiro o Outline por enquanto? Então, botão direito, você consegue tirar aqui, ó. Botão nas abas, beleza? Botão direito nas abas, você consegue tirar os roleios, ó. Eu vou clicar em Outline. Sumiu o Outline. Então, a gente tem toda a estrutura aqui do nosso Visual Studio Code. Criar uma nova pasta. Está do lado, ó. Criar uma nova pasta. Pode chamar de Coisando. Aí, está ali, ó. Coisando, Coiso, Coisado. E aí, você tem a pasta que você pode clicar o arquivo, ó, e arrastar para dentro, em cima da pasta. Sem problema nenhum. Ele pergunta se você quer mover, se era isso, se foi sem querer. Fala, quero mover sim. Pode mover o outro arquivo também ali para dentro. Então, o clique e arrasta de pastas também funciona. Se, por acaso, você criar uma pasta e não aparecer a informação aqui na tela, tem o Refresh aqui, ó. Dá um refreshzinho que isso daqui pode ajudar. Top? Então, essa é a estrutura. Onde você pode buscar um arquivo quando o projeto está muito grande? Você tem uma busca muito poderosa aqui na mão. Eu não vou entrar nos detalhes da busca, mas você pode fazer uma busca e fazer um Replace. Replace é substituir. Você está fazendo uma busca e o que você achar com um nome, você pode substituir por outro. A gente vai usar isso em algum momento do curso. Então, não se preocupe, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas você poderia procurar aqui, ó, Coiso, ó, e ver se acha o rolê do Coiso, beleza? Não apareceu nada, porque não tem um rolê escrito Coiso, assim, dentro de um arquivo. Ele procura dentro do arquivo em si. Fechou? Esse é o rolê aqui. Depois a gente tem aqui, ó, uma parte que a gente vai entrar no curso aí, que é a parte do Git. Então, quando a gente for mexer com o versionamento, e aí você não sabe o que é Git, está assustado? Suave, eu vou explicar. Fica tranquilo. Vai chegar esse dia. Mas é aqui que a gente vai aprender a mexer com o Git aí na suavidade. Depois tem uma parte aqui que a gente não vai usar logo no começo, que é a parte de debug. E aí fica mais uma pergunta. Você não vai usar, dá para remover? Dá para remover. Botão direito, beleza? Mesma coisa. Você procura aqui, ó, o que vai ser. Acho que é esse aqui. Run. Olha lá. Removeu, beleza? Então, dá para remover. O que você não vai usar, dá para você remover. Puts, dá para voltar depois? Dá, é só clicar aqui e voltar. Não tem nenhuma dor. Então, você pode remover o que você não gostar. E por último, não menos importante, que esse daqui, na verdade, a gente vai usar bastante, né? Por último aqui dessa seção. A gente tem as extensões. Eu vou expandir um pouco a aba aqui, ó, clicando e arrastando para o lado, e você tem as extensões que você pode instalar no seu Visual Studio Code. A gente vai instalar várias durante o curso. E se alguém te falar, ô, instala essa extensão, porque é legal, você já sabe o caminho. Clica aqui na extensão, procura ela, tipo, sei lá, qualquer coisa assim, ó. Essa daqui é muito comum a gente instalar. E é excelente. Então, está ali. Você clica e clica em Install aqui, ou clica nela para visualizar ali, do lado direito. É como se fosse um código, vira uma aba como se fosse do nosso código. Você pode clicar em Install. Então, o VS Code é bem simples de usar. Esse aqui é o recurso básico do VS Code. Tem outras coisas que eu vou ir te mostrando. Mas o mais importante que você saiba é que do lado esquerdo a gente tem as opções aqui de navegação, sempre o do arquivo e tudo mais. E a gente tem a opção aqui do lado direito de abrir o arquivo e visualizar ele. Quer ver? Eu vou instalar uma extensão. Eu não vou instalar, mas eu vou instalar uma extensão legal aqui, ó. Eu gosto de uma extensão que muda a cor, é um dos ícones aqui, ó. Por exemplo, se esse arquivo fosse um arquivo HTML, pode ficar tranquilo que eu vou explicar o que é HTML. Está vendo que ele fica com esse ícone, mas eu gosto de uns ícones diferentes. Eu gosto de um ícone chavuzão. Aí você vem aqui, ó, no plugin. Eu vou procurar aqui por material UI. Nossa, o material já é o suficiente, ó. Então, eu gosto desses ícones aqui, ó. Eu acho esses ícones mais legais. E aí ele vai pegar, verificar qual é a extensão do arquivo. A extensão é o que vem depois do nome do arquivo. Então, o nome do arquivo, ponto, HTML, HTML é a extensão. E ele coloca o HTML um pouco diferente, beleza? Acho que ele... Deixa eu ver se eu acho o HTML aqui rápido. Com você. Cadê a letra H? Está vendo? Não achei rápido. F, H. Quase sempre depois do F e H. A, B, C, D, I, F, H. É isso não, né? Ah, não achei aqui. Eu sou cego. Foi mal. Mas tem aqui o HTML, beleza? Bota a fé que tem. Está aqui o HTML. Então, vamos instalar. Como que a gente instala? Install. Uma felicidade. Aí ele fala assim, ah, você já quer usar esse? Porque já vem um por padrão que é esse set, o seti. Ah, quero usar sim, ó. Ele fala para você selecionar qual é o tema depois que você instalou. Eu quero esse novo aí, mano. Esse novo é mais legal. Olha lá. Fica o ícone do HTML, beleza? Essa é a ideia. Fica bem bonitinho, está vendo? Esse é o rolezinho. É exatamente o ícone que eu tenho aqui na minha área de trabalho, está vendo? Só que o meu está em pixel art. Então, a gente já consegue instalar e já vê o resultado. Essa é a parte legal. A maioria das extensões que você vai instalar no seu VS Code, beleza? Você não vai precisar reiniciar o VS Code. Você vai manter do jeito que está e vai funcionar de boa, beleza? Só quando você desinstala, que normalmente você precisa reiniciar o seu VS Code. Desligar e ligar de novo. A maioria das extensões. Foram pouquíssimas extensões que eu instalei, que eu precisei reiniciar o VS Code. Mas se caso não funcione, sempre vai na opção de reiniciar o VS Code. Fechou? Então, é isso que eu queria mostrar para você. Como funciona o básico do VS Code. Não queira me aprofundar tanto e ir longe para caramba. É mais uma proposta de você entender onde estão as coisas e não se perder no começo. Caramba, aqui ele está mexendo. Ele está abrindo o código. Onde está abrindo? Onde que foi? Vai ficar mais suave. Show? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e bora para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintal